Saí pensando na morte, mas a morte não chegava, andei pelas cinco ruas, passei forte, passei rio, visitei nossos parentes, não comia, não falava, tive uma febre tensão, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca, perdi meus dedos, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce, minhas mãos se calabraram, meus anéis se despertaram, minha corrente de ouro pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo. O mundo é grande e pequeno. Um dia, a dona soberba me aparece já sem nada, pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou com o seu marido, que não sei onde ele anda, mas te dou este vestido. Última peça de luxo que guardei como lembrança daquele dia de cobra, da maior ofilhação. Eu não tinha amor por ele, eu depois amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que só gostava de mim como eu era antes. Me joguei as suas plantas, fiz toda a sorte de tempo. No chão rocei minha cara, me puxei pelos cabelos, me lancei na correnteza, me cortei de canivete, me atirei no sumidor, bebi em pé e gasolina, rezei duzentas novenas a soma, de nada valeu o vosso marido, seu filho. Aqui trago minha roupa, que recorda meu mal feito de ofender a dona casada pisando no seu fundo. Recebi esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei com a cara dela, quer de a cara com olhos cintilantes, quer de graça de sorriso, quer de colo, colo de camélia, quer de aquela cinturinha delgada, conjeitosa, quer de pezinhos calçados com sandália de cetim. Olhei muito pra ela, boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego na parede. Ela se põe de mansinho e já na ponta da estrada nosso pai aparecia. Olhou pra mim em silêncio, mas atorou no vestido e disse apenas, mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se assentou, comeu, limpou o suor, era sempre o mesmo homem. Comia meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito de que tudo foi um sonho. vestido não há nem nada. Minhas filhas, este outro nosso pai subiu desta casa. Vamos lá. Aplausos Aplausos Aplausos